E oi, hoje eu estou aqui com um concurso novo que vocês vão poder participar e depois participar de um vídeo meu após esse concurso, na verdade vocês vão participar do próprio concurso, o concurso é o seguinte, vocês vão entrar no meu servidor que está aí na descrição e também no comentário fixado, então você pode entrar aí, e após isso você vai cair nessa sala chamada boas-vindas, tá? Antes de tudo, vocês vão vir aqui em regras e punições, vão ler, tá? Vão ler isso aqui, tá? Que são as regras, então vocês leiam esse negócio amarelo que é o mais importante, se vocês quiserem ler isso aqui vocês podem ler também, mas o mais importante é o que está em amarelo, ok? Então leia isso, que são as regras, tá? Beleza. Após isso, vocês vão poder vir aqui em Supernatural Ovos, esse é o nome do concurso, Supernatural Ovos, e por que se chama assim? Se chama assim porque o concurso consiste em você fazer ovos para os supernaturais, que são os Wobblings, eles não tem ovos, como vocês sabem, eles não tem ovos, então vocês vão inventar ovos para os Wobblings, tá? Vão mandar aqui, simplesmente vão mandar, só isso, não precisa fazer mais nada, você desenha ali o seu ovo do Wobblings e manda aqui, só isso, já está participando, você vai estar participando do próximo vídeo, tá? Então é só isso que você precisa fazer Então, pessoal, não vai ter vencedor, tá? Isso aqui é só para você participar de um vídeo meu, então não precisa se preocupar em fazer a coisa mais top do mundo Mas, né? Você vai estar participando de um vídeo meu, você vai estar mostrando, né? Para todas as pessoas do vídeo Então você pode fazer uma coisa bem legalzinha, né? Faz um ovo de bom apetite aí, né? Que tal você fazer um ovinho de bom apetite, né? Isso é legal, né? Meu monstro favorito, né? Então, só não vai fazer tudo Eu tô vendo todo mundo fazendo ovo de bom apetite, não vai ter dos outros Wobblings, ah não Também não, né, pessoal? Vamos fazer dos outros também E é isso aí, pessoal Mandem seus ovos aqui e vocês vão estar participando Só isso, tá? Então, muito obrigado a todos Vou acompanhar até aqui Participei de Supernatural ovos Que eu venho aqui com um novo vídeo mostrando todos os ovos de vocês Só achando que a gente vai te preparar onde é um vídeo, ok? Então é isso aí, obrigado a todos Fiquem bem e tchau